Essa é a nova moda do funk ostentação, grava aí MC4G Isso não é apologia, isso não é proibidão Essa aqui é a nova moda do funk ostentação Isso não é apologia, isso não é proibidão Essa aqui é a nova moda do funk ostentação A gente quer ter carro, a gente quer ter moto A gente só quer ter luxúria, a gente quer ser milionário A gente não rouba, a gente não trafica Tudo isso que nós tem foi uma conquista Eu quero poder ajudar minha família Em ser passado na rua e ser chamado MC4G Eu quero poder ajudar minha família Em ser passado na rua e ser chamado MC4G Isso não é apologia, isso não é proibidão Essa aqui é a nova moda do funk ostentação Isso não é apologia, isso não é proibidão Essa aqui é a nova moda do funk ostentação A gente quer ter carro, a gente quer ter moto A gente só quer ter luxúria, a gente quer ser milionário A gente não rouba, a gente não trafica Tudo isso que nós tem foi uma conquista Eu quero poder ajudar minha família Em ser passado na rua e ser chamado MC4G Eu quero poder ajudar minha família Em ser passado na rua e ser chamado MC4G Eu quero poder ajudar minha família Eu quero poder ajudar minha família